Oi meus amores, tudo bom com vocês? Que princesa mais linda gente, é isso mesmo família, hoje é dia 10, chegou o primeiro dia de aula da Laurinha, gente ela não tá pronta, família ela não tá pronta ainda, entendeu? A gente só deu um talento no cabelo delas tudo, porque a gente tem que correr no mercado, entendeu? Porque não tem nada em casa, a gente vai ter que fazer despesa hoje, despesa do mês, é. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai passar no mercado, comprar só o que a gente vai almoçar, voltar pra casa, preparar o almoço pra ela poder ficar pronta pra escola, aí depois o Reginaldo vai dar o banho nela, a gente vai colocar o uniforme, vamos arrumar ela, e vocês vão acompanhar essa nossa rotina do primeiro dia de aula da Laurinha, que vai ser muito top, e a gente vai compartilhar também as nossas emoções. E eu tava falando pra ela né, como que é engraçada a vida né, anos, o dela é mais, o meu é décadas, entendeu? Décadas atrás, quem que fazia isso era a minha mãe né, fazia comidinha, tudo. Lembra? Anos atrás era sua mãe que fazia comida pra você, primeiro né, colocava roupinha pra você ir pro colégio. Hoje, você, graças a Deus, tá tendo o privilégio de fazer a mesma coisa que sua mãe fez. Viver essa coisa linda, arrumar ela pra o pai colher, né filha? Eu só não sei como que vai ficar a minha emoção quando ela entrar e eu vim embora. É, ver a paca. Gente, então bora lá com a gente no mercado e vocês vão acompanhar o nosso dia então. Música 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 Tchau Acabei de escolher, gente, o que eu vou fazer de almoço Hoje eu quero fazer, gente, brócolis e couve Porque é duas verduras que a Laurinha ama É dois legumes que ela come super bem Então hoje eu quero que ela vá bem alimentada Pra escola, é por isso que eu vou fazer então E muitos de vocês me perguntam lá no Instagram Anny, como que você fez Pra Laurinha comer brócolis Pra Laurinha gostar de comer brócolis Gente, a Laurinha, eu consegui fazer ela acostumar Comer esse brócolis desde quando eu era bebezinho Sabe ali quando já liberou os alimentos com seis meses Então eu já dava brócolis pra ela comer na mão Desde bebezinha E ela foi acostumando E a couve, eu percebi que ela começou a gostar da couve Há pouco tempo assim, sabe Então ela ama couve e brócolis O brócolis, gente, hoje eu vou fermentar ele só Com água e um pouquinho de sal E aí eu dou pra ela comer na mão E a couve eu já vou refogar ela no alho Cebola, tempero, entendeu Eu vou fazer ela refogadinha Chegando lá em casa, quando eu for preparar Eu mostro pra vocês como vai ficar as comidas E aí eu mostro pra vocês a Laurinha comendo também Chegamos aqui em casa E essa princesinha agora vai assistir um desenhinho Pra gente poder fazer papá, né filha? Tá Tá A pança A pança? Você tá com fome? Tá Tá Tô com fome Gente, ó E o Reginaldo, Dani, tá me ajudando agora Deixa eu ir lá na cozinha pra mostrar direitinho Ele tá lavando a loucinha pra mim Essa loucinha, gente, é de ontem Da janta Essa loucinha Essa loucinha Aí ele vai lavar a louça pra mim pra adiantar E enquanto ele vai lavando a louça Eu vou adiantando o almoço Aí como eu tinha falado pra vocês Então eu vou fazer couve refogada Vou fazer o brócolis pra Laurinha que ela ama E aí eu vou fazer uma salada de pepino Temperada com limão que eu também adoro E de mistura, gente Eu vou fazer frango passarinho frito A Laurinha ama comer frango frito Então eu vou fazer pra ela Porque hoje, hoje eu vou dedicar tudo a ela Vou fazer tudo que ela gosta Pra ela comer bem E ir pra escola O bucho cheio Gente, verdade, ó Da hora que a gente acordou A gente acordou sedíssimo, né amor? Correu, fizemos um monte de coisa E já é quase onze e pouco já, gente Então bora lá fazer seu almoço rapidão Gente, louça lavada Aqui eu já adiantei tudo, então, ó O arrozinho já tá quase pronto Aqui eu já fiz a couve refogada Ela fica assim Estou fervendo o brócolis já Já coloquei pra ferver com temperinho, né? Com salzinho aqui E aí, o que eu vou fazer? Gente, eu tenho que descongelar esse feijão Que é o que a gente vai almoçar Pra vocês verem a praticidade Esse feijão, gente De que eu cozinhei Eu guardei no potinho Congelei E agora eu vou descongelar É como se ele fosse um feijãozinho Novinho fresquinho, tá? E vou fritar o frango E vou fazer a salada Enquanto isso, o Reginaldo já foi dar banho na Laurinha Pausa ali na cozinha agora Pra mostrar pra vocês O processo de banho da Laurinha O Reginaldo já tá aqui dando banho nela E vou mostrar um pouquinho pra vocês Ela está relaxando, gente É isso mesmo que vocês estão vendo Enquanto eu tô lá fazendo almoço Ela tá relaxando Dentro da banheira E aí, gente, ó Eu já deixei arrumadinha aqui A roupa dela Família, olha só Que coisa mais fofa Então hoje ela vai usar Esse uniforme Que é o vestidinho Só que assim, gente Esse vestidinho Ele não veio com o shortinho por baixo Entendeu? Ele não é um vestido short sai Então o que que eu fiz? Eu corri agora Aquela hora que eu fui no mercado Eu corri numa loja lá dentro daquele shopping Pra mim achar um shortinho Pra colocar embaixo O único que eu achei Correndo às pressas Foi esse daqui Mas, gente, a cor não tá tão ruim assim não Aí o que que eu vou fazer? Eu vou deixar, tipo, bem curtinho mesmo Só pra não mostrar a fraldinha dela Então isso daqui ela vai usar por baixo Deste vestidinho de colegial Coisa mais fofa E aí ela vai de melicinha A bolsa dela já tá pronta Já tá tudo arrumadinho, ó E é isso, gente Nossa, tô muito empolgada Olha só que fofa Eu vou deixar, tipo, bem curtinho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, dá um abraço na mamãe. Dá um abraço. Você vai ficar com saudade da mamãe? Você promete à mamãe que você vai se comportar? Você não vai chorar? Meu Deus do céu. Você vai sentir saudade da mamãe? Não, meu amor. Gente, vocês não imaginam como que eu tô, sério. Eu tô tendo a impressão que ela vai chorar. Eu tô tendo a impressão que ela vai me procurar. E tá sendo muito difícil pra mim. Abraça a mamãe, filha. Papai, gente, o Reginaldo tá arrumando o carro lá no fundo. Abraça a mamãe. Ai, meu Deus do céu. Não estou sabendo lidar com essa despedida, gente. Sério. Meu coração. Dá tempo ainda, amor, de voltar embora. Ai, gente. Sabe qual que é a minha maior medo? Ela me procurar durante o dia. Ela chorar atrás de mim. Ai, gente. Ou eu chorar e procurar ela. Ou eu chorar e procurar ela. Será, gente? Eu não sei. Tá sendo tudo novo. Uma experiência nova. Estamos aqui com a mochilinha dela. E é isso aí. Bora lá, então, né? Tá chegando já. Tá chegando. Chegamos aqui, gente. A Laurinha já tá se enturmando lá. Ela já foi brincar. Já foi se enturmar. Ai, meu Deus. Olha que gostoso, gente. Já deixamos a Laurinha lá, a família. Agora a gente tá indo embora. E vou confessar uma coisa pra vocês, gente. A original a gente deixou ela lá. A gente ficou uns 10 a 15 minutos lá dentro da sala de Alangna pra ver como que ela ia se adaptar com as outras crianças. E ela ficou super bem. Vocês estão entendendo? Ela abraçou as coleguinhas. Ela já foi brincar. E aí, logo em seguida, então, a gente desceu, eu e o Reginaldo e ficamos lá embaixo, no andar de baixo da escola. E a gente ficou uns 10 minutos lá, a gente raciocinando ainda. Tipo assim, meu Deus. O que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? O que a gente ia fazer? A gente vai embora? A gente não vai? A gente fica aqui. E aí eu conversei com a diretora lá. E eles falaram pra gente ficar tranquilo que ela vai ficar bem. E principalmente assim, gente. Se ela não se adaptar, se ela chorar me procurando, eles vão me ligar. Aí eu tanto vou ter a opção de ficar aqui com ela um pouco pra ela se adaptar. Eu mesmo do lado dela, sabe? Se eu quiser. Se ela chorar. Então, eles vão me ligar. E assim eu vou passar o dia inteiro com o celular à mão pra ver se eles vão me ligar ou não. Pra ver se ela vai sentir minha falta. E a gente tá sendo muito difícil mesmo pra gente. É normal mesmo. Eu acho que é normal pra todos os pais. Tanto colocar o primeiro filho na escola. É a nossa primeira experiência. Colocando um filho na escola. É a nossa primeira experiência de primeiro dia de aula. Então, tá sendo tudo novo pra gente. E é isso. Agora, conforme eu tô tendo notícias, eu vou passando aqui pra vocês. E depois, se eles não me ligarem, depois eu gravo pra vocês então. Que é ir buscar ela. E é isso aí. E aí, meu amor. Como que você tá? Eu tô quase tendo um troço, meu amor. Eu tô quase tendo um troço. Por que, amor? Ai, meu amor, que eu tô toniado pra saber se ela ficou bem, se ela tá dormindo, se ela acordada. Se ela comeu bem, eu tô... Vamos, vamos. Vai, vamos, Chico. Olha quem chegou na uninha. Olha ali. E aí, meu amor. Gente, ela tá muito dengozinha. Ela falou que quer deitar com leitinho. Ela quer que eu deite com ela. Então, eu não vou dar banho nela agora. Gente, é o primeiro dia, sabe? Agora eu quero só deitar aqui com ela um pouquinho. Abraçar ela. Fiz um leitinho com o Nescal pra ela do jeito que ela gosta. E eu vou fazer ela dormir. Porque ela é acostumada a dormir à tarde, entendeu? Como eu já disse várias vezes pra vocês, a Laurinha, ela é acostumada a dormir à tarde. E lá na escola, ela não dormiu. A professora falou que ela brincou o dia inteiro. Brincou a tarde toda e não dormiu. Por isso que ela tá dengozinha. Ela tá, tipo... Ela quer ficar deitadinha e ela quer dormir, gente. Então, eu vou fazer ela dormir. E depois, quando ela acordar, a gente dá um banhozinho nela. Aí dá a janta pra ela. E agora eu só quero curtir e deitar com ela um pouquinho. Foi assim que terminou, gente, o primeiro dia de aula da Laurinha. Assim, sério. Ela tava muito cansada. Muito. Vocês não têm noção. Já chegou uma hora que ela tava mamando leite com o olho fechado. Só pra vocês terem ideia. Foi, não tem. Eu já tinha mostrado a cor desse espelho. E aí, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eles perceberam que ela tá com outra roupa. Mas a professora mesmo falou que ela acabou derrubando o suco na roupa. E aí, eles colocaram esse uniforme. É aquele que eu comprei pra ela. Que eu coloquei dentro da bolsa. Porque eu pensei, vai que ela troca de roupa e botasse o uniforme. Aí, eles colocaram e deixaram o shortinho mesmo que eu tinha comprado pra ela. Meu coração. E aí, papai? Hum? O que você tá sentindo? Dó, ela tá cansada. Ela tá cansada, né? Não, mas graças a Deus foi tudo bem. Graças a Deus. Ela se deu super bem, gente, no primeiro dia de aula. E também, pra mim, foi um alívio. Graças a Deus. Família, esse foi o primeiro dia de aula, então. Eu tô muito feliz, gente. Por quê? Porque eu vi que a Laurinha não reclamou, entendeu? Eu vi que a Laurinha, ela gostou, entendeu? Porque se ela não tivesse gostado, ela ia falar... Mamãe, eu não quero. Não sei o que, entendeu? A gente conhece ela. A gente sabe que se tivesse acontecido alguma coisa, ela sabe explicar também. Ela sabe explicar. Então, tipo, ela... Tudo que a gente pergunta, você gostou, filha? Ela, aham, o que você fez? Fui parquinho, comi, brinquei, coleguinha. Você desenhou, ela desenhei. Desenhei. Então, tipo assim... Ela até falou que caiu no chão, assim, e ralou a perna. Ralou o joelho. Então, ela... Então, graças a Deus, tipo, ela gostou. A gente... Ela já tá... Quando a gente tava saindo de lá, ela já falou pra professora... A professora falou assim, até amanhã. Ela, amanhã, até amanhã. Deu tchau, tia. Eu tô chamando todas as professoras de tia. Então, graças a Deus, eu tô muito feliz que... Eu também. Que deu tudo certo. Que ela não sofreu, entendeu? Porque meu maior medo era dela não se adaptar e ficar sofrendo. Dela começar a chorar ali, na hora que a gente deixou ela. Então, graças a Deus, foi tranquilo. Eles falaram que ela comeu super bem as frutas, ela jantou. A gente ficou muito feliz, porque ela comeu as frutinhas, tudo. E depois comeu a comida. A janta. Ela falou que hoje eles comeram um escondidinho de carne moída, com feijão. Ela disse que comeu um pouquinho de cada coisa. Comeram o suco de fruta. Então, tipo, graças a Deus eu tô satisfeita como mãe. Tô tranquila. Agora ela tá dormindo, descansando. E é isso, gente. E ela capotou, gente. Ela capotou mesmo. Ela tomou o leitinho dela com chocolate, né? Com os olhos fechados. Com os olhos fechados. Você filmou? Filmei. Filmei. E aí, gente, olha só a situação que ficou no informe dela. Olha isso aqui. E aí, eu vou lavar agora rapidinho, correndo, pra dar tempo de secar pra amanhã. Porque como eu tinha mostrado pra vocês, ela só tá com dois no informe. É aquele que ela tá e esse daqui. E não chegou ainda as outras opções na escola. Não tem. Tá sem estoque. Então, eu vou ter que esperar chegar pra poder comprar mais, né? Então, hoje eu já vou lavar isso aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo da compra do mês já tá tudo pronto pra amanhã. Vocês vão assistir amanhã, no caso, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Tá bom? Grande beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.